Hoje é sábado, é dia de esporte, é dia de muita emoção, é dia de esporte campeão. E no programa de hoje você verá a mobilização dos ciclistas no dia mundial sem carro, uma competição de atletas pra lá de experientes, as novas promessas do atletismo alagoano e esporte inclusivo com participação do tetracampeão Romário. Isto e muito mais, não saia daí! O último dia, 22 de setembro, foi o dia mundial sem carro. Veja como nossos ciclistas comemoraram esta data. Acompanhe! O dia mundial sem carros mobilizou ciclistas para conscientizar a sociedade alagoana da necessidade de mobilizar vários setores em busca de mobilidade urbana e de uma malha cicloviária para a cidade de Maceió. Entre as ações realizadas, tivemos palestras onde o tema foi debatido e focado sobre diversos aspectos. A necessidade de criar uma mobilidade para a cidade de Maceió e vias cicloviárias eficientes são os principais assuntos discutidos no encontro entre ciclistas e técnicos especializados no assunto. Técnicos de todas as áreas, órgãos e vertentes diferentes tentaram mostrar a sua visão sobre o assunto. A malha cicloviária é importantíssima. Existem dois projetos para se criar a malha cicloviária para a Maceió. É preciso juntar esses dois projetos para que se crie um único projeto, com um único intuito, na elaboração dessa malha cicloviária. Isso é importantíssimo. Ao longo das palestras, um dos temas mais debatidos foi a necessidade de indicar o comportamento dos ciclistas dentro do caótico trânsito de Maceió. Uma das principais regras é sempre andar no mesmo sentido dos veículos, junto ao bordo da pista, ou seja, próximo ao meio fio. Manter sempre distância dos veículos, não fazer malabarismo no trânsito. Usar os equipamentos de segurança, principalmente os retro-refletores, que são aqueles equipamentos que refletem a luz dos carros durante a noite, que é o período quando mais acontecem os acidentes. Encerrados os temas teóricos, vamos à prática? Neste cenário, o assunto ganha predominância e atende pelo nome de ciclovia. É justamente neste ponto, na entrada do Benedito Bentes, que é encerrada a ciclovia da Via Expressa. São 7 quilômetros que deveriam ofertar ao ciclista uma melhor condição. A Via Expressa é um caso clássico. Projetada para ter uma malha segura e que serviria como rota, na prática, não é isto que acontece. O esporte campeão também esteve na ciclovia da Orna Marítima. Piso até satisfatório, mas em outros aspectos surgem os mesmos problemas. Dimensões fora do padrão deixam o trajeto apertado. Além disto, pedestres usam para corridas e caminhadas. Motos também desfilam na ciclovia. E até pequenos negócios usam a ciclovia como rota. Para fechar, estivemos na Orla de Jatiuca, onde foi organizado um super passeio para forçar a sociedade a se conscientizar que o problema com o ciclista pertence a todos nós. Por fim, o esporte campeão está engajado na busca por uma melhor qualidade de vida através de condições básicas para que ciclistas alagoanos possam ter, no mínimo, a segurança de, através das pedaladas, viver melhor, cuidar de uma prática saudável de atividade física. E por falar em ciclismo, um grupo de ciclistas corredores estão treinando duro para participar das mais diversas corridas de rua em Maceió. Acompanhe. Das pedaladas para a rede social e da rede social para a prática de mais um esporte, a corrida de rua. Eu conversando com uma colega, Karine, que é ciclista, e sabedor que ela também estava treinando para a corrida de rua, surgiu a ideia entre eu e ela de formar um grupo de corredores chamado ciclistas corredores, para a gente buscar ciclistas que fazem corrida de rua para formar um grupo e treinar pelo menos três vezes por semana aqui na Orla de Maceió. Graças à mobilização na rede e à divulgação boca a boca, o grupo vem atraindo cada vez mais participantes. Sou um recém-chegado a esse tipo de esporte, nunca tinha conseguido correr mais de dois ou três quilômetros e agora, graças ao pessoal aí que vai animando um, vai animando o outro, vai puxando, a gente está conseguindo completar os cinco, de cinco a dez quilômetros cada noite dessas. O incentivo para qualquer pessoa que está fazendo exercício é fundamental, né? Muita gente não quer fazer sozinho e aqui acha apoio e boas companhias para isso. É um lazer, né? Além da parte de você, saúde, você termina conhecendo pessoas, interagindo. É um relaxante aqui para mim. Eu saio do trabalho estressado, venho para cá e fico super aliviada, volto leve para casa e inteira de novo. Iniciantes e veteranos treinando juntos e ficando em forma. Para começar, um alongamento é essencial. Na orla de Maceió, do Alagoinhas até o Posto 7, lá vamos nós com eles. Democrático, o treino dos ciclistas corredores alterna quatro minutos de caminhada e dois de corrida. Nesse horário, o espaço é disputado. Quanta gente caminhando e correndo em busca da saúde. Nossa intenção, na verdade, é juntar várias tribos, várias pessoas que curtam esporte, que queiram se confraternizar, fazer novas amizades, melhorar seu condicionamento. Então, a gente não tem problema com pessoas que possam vir de grupos diferentes. Pode vir todo mundo que a gente está aqui disposto a receber. A experiência foi maravilhosa, né? Em primeiro lugar, porque a gente começa a fazer novas amizades, né? E deu para acompanhar a galera toda, mesmo sendo o primeiro dia. Muito bom, gostei. Vou repetir outras vezes aí. Você quer participar desse grupo? Não precisa ser ciclista. E se quer treinar, segunda, quarta e sexta, às 19h30, no estacionamento do Alagoinhas. Agora vamos ao nosso trabalho, começamos, nós voltamos já. Não saia daí!